Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa finalidade aqui no canal é mostrar a verdade para você, sempre a verdade. Existem temas e assuntos que não é uma questão de verdade ou mentira, é uma questão de ponto de vista. Eu até tenho um desenho legal aí nas redes sociais, que é duas pessoas olhando para o número e do ponto de vista de um é o seis, mas o outro que está do outro lado diz, não, é nove, o outro fala é seis. Então esse número é seis ou é nove? Neste caso, depende do ponto de vista. Há N casos assim, se você ler o livro do livre-arbítrio de Schopenhauer, você vai ver que há N definições de livre-arbítrio. Se você pegar a enciclopédia do Norman Champlin e ler lá sobre livre-arbítrio, ele escreve umas 20 páginas para falar sobre livre-arbítrio. Então o assunto é polêmico? É polêmico. É difícil de definir, etc e tal. Agora, o que me deixa louco da vida é o cara sentar numa cadeira de senhor da verdade e dizer assim, não, quem crê em livre-arbítrio é um pelagiano perdido do inferno e etc e tal. Isso me deixa assim, tiririca. Tiririca. Porque é mentira. É mentira. Quanto ao calvinismo, falar que tem livre-agência, tudo bem, é direito deles. Para mim, livre-agência e livre-arbítrio, semanticamente falando, são a mesma coisa. Você só pode ter livre-agência se tiver livre-arbítrio. Se você não tem livre-arbítrio, você não tem livre-agência. Ponto. Ponto. Mas voltando, eu estou sendo aqui bombardeado com aquele debate que o pastor César teve com o granconato. Os calvinistas estão deitando e rolando com a falta, digamos assim, de argumentos técnicos sobre isso, da parte do pastor César. César, por favor, tá? Não estou falando da sua competência, você é professor de hebraico, um cara cultíssimo, mas ninguém domina tudo. Para mim, hoje, o Jamiércio e o Vailate são duas grandes autoridades dentro do arminianismo brasileiro. Aí também tem o Elia Soares, tal. Não estou diminuindo nem você nem a mim. Eu estou dizendo que a gente não tem todas as definições. Inclusive, o meu conhecimento da temática é porque eu sou professor de história e eu li 88 livros, está catalogado lá no site do CACP, sobre essa questão. E se não fosse um cara como o granconato, eu nem estaria falando mais nisso. Quando eu escrevi o meu livro Calvinismo Recalcitrante, eu queria virar esta página, mas não dá, não consigo virar a página. Hoje, então, aqui eu vou passar um vídeo do granconato. Veja, irmãos, eu quero falar, quero pensar que ele está equivocado. Então, o granconato, ele, sabe, faz aqui um engodo, que é, assim, triste de ver, porque ele se faz de bobo. Aí o pastor César, lamentavelmente, não tem algumas informações, ele deita e rola. Isso é triste. Então, assista o nosso vídeo que eu acho que vai te ajudar, se é que isso é importante para você, você assiste aqui o vídeo. E vou te dar algumas literaturas aqui, algumas informações, eu acho que vai ser bacana para você, tá bom? Vamos lá. Gente, todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, nós sorteamos uma belíssima bíblia apologética com apócrifos e materiais apologéticos e teológicos para os nossos inscritos lá na plataforma do Apoie-se, tá? Outra coisa, nós estamos aqui também lançando uma campanha, vamos tentar arrecadar esse dinheiro até novembro. Nós fomos convidados por uma base missionária para dar treinamento apologético lá no Timor-Leste, eu e o pastor Áureo. Ele já esteve lá como oficial da ONU, do Exército Brasileiro, e ele conhece tudo lá, sabe ir e voltar, e é em torno de 20, 25 mil reais, que a gente precisaria para ir, ficar lá 30 dias, dar o treinamento, levar o material para o pessoal e voltar. Eu e ele. Então, se você quiser nos ajudar, porque o sinal que eu pedi de Deus é o seguinte, se Deus abençoar e tiver irmãos que nos ajudem a ir, nós vamos. Se não, a gente não vai. É simples assim. O convite foi feito pela base, a base não tem dinheiro para pagar, os irmãos lá não têm dinheiro, obviamente. Então, o Timor-Leste é uma situação bem calamitosa, não é fácil lá, a situação do povo. E lá tem muito islâmico, católico e agora um pouco de adventista também. Então, se você quer nos ajudar, pastor, eu vou ofertar, eu vou ajudar o senhorinho, vou fazer o senhor viajar 22, 25 horas de avião, que eu detesto voar de avião. Então, está aí o link, está vendo aí? Esse aí é o link. Vai lá, faz a sua oferta na nossa vaquinha. Se a gente conseguir esses 20 mil reais, nós vamos para Timor-Leste, tá bom? E se inscreva no canal, curta, compartilhe o nosso vídeo e use o nosso aplicativo do CACP, que é gratuito. Vamos lá, então, soltar o granconato aqui, depois eu volto para a gente comentar. Então, o livre-arbítrio é isso, é uma vontade livre de corrupção e que pode ir a Cristo sem influência nenhuma. Quem ensina o livre-arbítrio no sentido pleno são os pelagianos. Os pelagianos falam, olha, o pecado não afetou a vontade, não. A pessoa, se quiser, sem nenhuma influência divina, ela pode ir até Deus. Sem nenhuma influência divina, ela pode. Nós, tanto os arminianos como os calvinistas, dizem, não, tem que haver uma atuação de Deus. Então, nem arminiano e nem calvinista creem no livre-arbítrio. Mas nós cremos na vontade. O homem tem vontade. Eu decidi vir aqui hoje. Foi a minha vontade. Claro que isso estava nos planos de Deus. Mas Deus usou elementos para realizar essa sua vontade que não anulasse a minha decisão. Ele me convenceu, ele usou elementos externos, causas secundárias, para que eu pudesse estar aqui hoje. E isso cumpriu seu propósito. Muito bem. Ele disse uma verdade aqui. Uma, uma. O resto, balela. Qual foi a verdade que ele disse? Que tanto calvinistas quanto arminianos entendem que a salvação, para acontecer, Deus age primeiro. Isso é verdade. Quando Adão peca, quem vai atrás de Adão? É Deus. A Bíblia é a história de um Deus amoroso atrás de um homem rebelde. Isso é fato. Ponto, 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 ponto. Tá ok? Agora, o que ele define aqui, como livre escolha, tal, 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 quem tem isso não é o calvinismo, não. Se ele escolheu ir lá no programa do Vilela, inclusive, Vilela, se você quiser me convidar, viu, querido? Estou às ordens aí. Outro dia alguém falou, por que que o Martinez não vai mais nesses problemas? Eu não vou, gente, porque eu moro no interior. Esse povo não paga para a gente viajar. Então, quando eu estou lá, que nem agora eu vou no Pastor Tardes. Por que eu vou no Pastor Tardes, no podcast dele? Porque eu vou estar na Baixada Santista, num congresso. Eu vou aproveitar para ir lá, tá bom? Mas se o Vilela quiser me convidar, eu faço uma vaquinha aqui entre os irmãos e eu vou. Vamos voltar aqui para a questão. Então, isso que ele falou, o calvinismo não crê, que ele escolheu ir lá no programa, que isso é, tá, eu vou falar equivocado. Isso é equívoco, engodo, isso não é verdade, não é verdade. Vamos lá, o catecismo deixa claro, tá, na página 13, que tudo o que acontece é pré-ordenado. Tudo. Calvino, eu já disse aqui, mas vou repetir quantas vezes for necessário, diz que Adão tinha livre-arbítrio, mas que a queda dele estava decretada por Deus. Então, nessa problemática aí, de poder escolher ou não, esquece o nome, o nome. Se você tem livre-arbítrio ou livre-agência, esquece, esquece um minuto aí, essas definições semânticas que são só para boi dormir, esquece. Se você pode ou não escolher alguma coisa, segundo o calvinismo, você não tem escolha para nada. É o supralapsarianismo, escolha para nada, está tudo determinado, mas tudo, é tudo. Como diz o Gran Coná, tem algumas questões que ele fala, não escapa nada. O próprio Nicodemus fala, nada escapa ao decreto de Deus, porque perguntaram para ele se o pecado humano escapava. Ele falou que não, nada escapa ao decreto de Deus. E eles falam isso abertamente. Os calvinistas dizem, estou colocando aí na tela, abertamente que Deus é autor do pecado. Um ou outro que nega isso, é fato. Fato, fato, fato. E o que eles creem como decreto, não passa, teologicamente, historicamente falando, de doutrina pagã fatalista. Por isso que Metódio falou, que aqueles que negam o livre-arbítrio são os pagãos. É o estoicismo, é o maniqueísmo, é o hinduísmo, é o budismo, é o siquismo, é o xintoísmo, e todos os ismos, inclusive o islamismo, as religiões africanas e etc. Esse povo é que nega o livre-arbítrio. Ou a livre-agência, como queira. Porque tudo está decretado, determinado. Isso é fatalismo pagão. Eu li a biografia do Agostinho aqui, da editora Record. E sabe como é que Agostinho era chamado? O bispo pagão entre nós. Mas quando ele sai do estoicismo, e supostamente, ou de verdade, a gente não sabe, né? Quando ele vem para o cristianismo, ele escreve livre-arbítrio, ele fala assim, Deus não se relaciona com pedras. Porque ele entende que a vontade humana é levada em consideração. Então, agora vamos voltar aqui para o que ele fala de pelagianismo. Primeiro, dicionário Aurélio, livre-arbítrio é poder fazer uma escolha. Ponto. Ponto. Ele inventou aqui um livre-arbítrio. Ele quis deixar claro aqui nesse pedaço, pelo menos nesse recorte, que você não tem livre-arbítrio para se converter sozinho. O que é verdade. Mas entenda, entenda, você tem livre-arbítrio para aceitar Jesus. Vou te explicar. Tanto que lá em João 1,12 fala, mas aqueles que o receberam, quem recebeu? Você. Vinde a mim. É para você vir, não é para outro vir por você. Não é Deus que vem por você. Deus vai a você, mas quem vem é você. Agora, preste atenção. Você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Não é contraditório, não. Imaginemos, e eu já trabalhei com toxicômonos. Imaginemos o toxicômono, o drogado, diante da assistente social. E se você duvida do que eu estou falando, vai lá, dá uma ajuda, faz uma boa ação, vai lá cooperar um dia que você vai entender. A assistente social pergunta desse jeito para o drogado, para o viciado. Você quer se libertar do vício? O cara está há 10 anos lá no crack. Se o cara responder, eu quero, a assistente social diz assim para ele, então nós vamos te ajudar. Se você quiser. É desse jeito que acontece na salvação do homem. O homem é como um viciado em crack. Só que é no pecado. Deus, então, através da sua graça preveniente, que inclusive está aqui, em 529 já se usava esse termo. Quem criou esse termo foi a igreja. Não foi Armínio, não. Então, o que acontece? A graça preveniente vem até você, que é a assistente social, perguntando. Você quer se libertar? Se o homem falar livremente, eu quero, apesar de ele estar preso no pecado, ele não pode sozinho. Se ele falar, eu quero, mas eu estou sem força, não tenho condições. Então, a mão de Deus, a unção de Deus, a obra do Espírito Santo, começa na vida dele. Ele é salvo, ele é redimido, ele é reintegrado, ele é transformado pelo poder da graça. Entenderam como é que é o negócio? Então, o homem tem livre-arbítrio para aceitar Jesus? Tem. Tem forças para manter essa decisão? Não tem. Quem vai ajudar? É o Espírito Santo. Outra coisa, quem vem ao homem? É o homem que vai a Deus? Não, é Deus que vem ao homem. Mas o homem responde, se quer ou não. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3.20 Se alguém ouvir e abrir a porta, aí o calvinista fala, quando eu cito Apocalipse 3.20, o calvinista fala duas coisas, duas coisas. Primeiro, ele fala que é para a igreja. Bom, uma igreja que está com Jesus para o lado de fora, é uma igreja perdida. É uma igreja que está no pecado. Segundo, não é porque o cara está em pecado que ele não pode ouvir. Aí o calvinista fala assim, não, Efésios 2.1, você está morto, morto não ouve. João capítulo 5, Jesus fala que os mortos, literalmente, os biológicos, ouvirão a sua voz e sairão do sepulcro. Ora, se o morto biologicamente pode ouvir a voz de Cristo, quanto mais alguém que não está morto ainda biologicamente, está só morto espiritualmente, é óbvio que pode ouvir a voz de Cristo. Caim ouviu a voz de Deus. Se Caim ouviu, e Deus ainda mandou ele usar o livre-arbítrio dele para não pecar contra o seu irmão, embora ele pecou, quanto mais eu e você. Então, queridos, vamos deixar isso claro. Agora, vamos então voltar aqui para o pelagianismo. Neste livro aqui, documentos da igreja, tem tudo aqui sobre o pelagianismo. Claro, a cosmovisão de pelagianismo que está aqui é pautado na caneta de Agostinho e da igreja, posterior à condenação de Pelágio. Pelágio passou por três concílios, nos dois primeiros ele estava vivo, ele não foi condenado. Quando ele morreu, Agostinho conseguiu condená-lo, mas depois que ele morreu. Enquanto ele estava vivo, ele era chamado e se defendia e saía fora. Depois que ele morreu é que Agostinho conseguiu a condenação dele. Então, o que a gente sabe do Pelágio, do bispo, é que ele foi condenado pós-morte. E aí, o que era dele foi queimado, destruído. Então, o que nós sabemos dele é o que se colocou através da caneta, principalmente de Agostinho. Agora, olha que interessante. No concílio de Orange, o mesmo concílio que condenou o pelagianismo, que o calvinista gosta de esfregar isso para os arminianos, chamá-los de pelagianos, que é o que ele fez aqui. É o que ele fez aqui. Olha o que é engraçado. Nesse livro aqui, página 98, no concílio de Orange, que condenou o pelagianismo, eu vou ler para você algo horripilante aqui, que a igreja fala. Não só não aceitamos, presta atenção, isso aqui é concílio da igreja, é sínodo da igreja, não só não aceitamos que certos homens têm sido predestinados ao mal pela divina disposição, ou seja, por Deus, mas lançamos anátemas horrorizados contra quem pensar coisa tão perversa. E quem pensou coisa tão perversa? O agostinianismo e o calvinismo. Ou seja, está amaldiçoado essa tese, segundo aqui o concílio de Orange, o sínodo de Orange em 529, dizendo que Deus não predestina ninguém para a condenação e ninguém para o mal. É por isso que no luteranismo eles não aceitam a dupla predestinação, só a predestinação para a salvação. O que dá na mesma, mas eles tentam escapar disso aqui. O calvinismo, como não tem muito pudor, já engole isso aqui. Tá certo? Então, voltando à questão. Se é semântica o problema, então não acuse os outros de heresia. Viu, granconato? Viu? Você é malandrinho. Você é malandrinho porque você pegou o tadinho do César que não conhece esses documentos. Aí você dá uma de malandrinho aí de Jesus, né? Você é malandrinho. Malandrinho. Você quer não aceitar o livre-arbítrio porque você tem uma definição sugêneris. Isso é problema seu. Direito seu, inclusive. Mas não acusa os outros que pensam em livre-arbítrio e têm uma outra cosmovisão de livre-arbítrio de herege. De herege. Agora, eu posso, com documentos da igreja, acusar a sua dupla predestinação e o seu fatalismo de heresia e de paganismo ainda. Eu posso, porque eu tenho documentos para fazer isso, tá bom? Então, gente, nós precisamos ficar atentos com esse imbróglio que está aí. Isso gera uma coisa muito problemática. Por quê? Porque Deus acaba sendo o autor do pecado e alguns calvinistas falam isso mesmo. E isso gera no coração das pessoas uma revolta terrível. Eu tenho aqui o meu livro. Depois eu coloco aí. Quando o rei Tiago, o rei James, ou Tiago, quando ele recebe as declarações do sino de Dorte, ele fala que aquilo era horrível, que não precisava nem de inimigo à fé cristã mais. E ele estava certo, o rei. Tanto que o calvinismo, vou repetir isso, o calvinismo e a sua cosmovisão de que Deus é culpado de tudo, gerou o ceticismo até o ponto que cooperou com a morte do cristianismo na Europa. Hoje nós temos 5%. Não foi culpa do iluminismo. Quando você lê Calvino e vai para Nietzsche ou vai para Rousseau, você vai ver que o que eles estão falando é disso, desse fatalismo terrível. E não está isso na Bíblia. Só está no calvinismo e no agostinianismo. Agostinho, pode falar também que está no Tomás de Aquino, que são três pessoas pacíficas, Agostinho, o Tomás de Aquino e o Calvino. O Agostinho vai reconduzir o norte da África do donatismo para o cristianismo. E aí ele queima igrejas cheias com pessoas lá dentro. É dali que vem o conceito, está na biografia dele, de graça irresistível, porque ele pega o norte da África pela espada e obriga todo mundo a voltar ao catolicismo. Agostinho. Depois vem Tomás de Aquino, tudo fatalista, tudo predestinacionista radical. Aí vem Agostinho, aliás, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, nada mais, nada menos, foi o grande teólogo das inquisições. E depois vem o nosso querido aí, o João Calvino, que só, esse aí foi tranquilo, tá? Só 58, só matou 58. Gente boa esse aí. Perto de Agostinho e perto de Tomás de Aquino, ele é um santo. Entre Tomás de Aquino e Agostinho, Calvino é um santo. Matou só 58. Esse pessoal aí que é fatalista, que acha que ele não mata, ele só enfia a faca. Quem mata é Deus. É, teologia do Lampião. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ô Luciano Sena, deixa eu te mandar um recado aqui pra você aqui no meu vídeo também, pra terminar. Eu não queria ficar falando disso, filho. Não queria, viu? Nós somos amigos, eu te amo em Cristo Jesus. Não queria ficar falando nisso. Mas enquanto certos porcalhões estiver falando porcaria por aí, eu me sinto na obrigação de defender o Evangelho. Eu preciso defender o Evangelho. Enquanto os porcalhões estão fazendo, espalhando lama, eu tenho que me posicionar. E assim farei. Um abraço, Deus abençoe, se o Senhor assim permitir. Até o próximo vídeo.